Eu sou o único seguro que a te abandona E este que eu vejo, que eu vejo a glória Sempre serás o fim do início da minha história Da minha história, da minha história Sempre serás o fim do início da minha história Da minha história, da nossa história Sempre serás o fim do início da minha história E eu, e eu, e eu, e eu E eu, e eu, e eu Você E eu, e eu, e eu E eu, e eu, e eu E eu, e eu E eu nunca estive tão perto como aqui De estar completa por viver feliz E sei que eu nunca tenho De ser agradecido Por ser a razão que eu nunca fui por ti E eu, e eu E mesmo que em tempo Me passa lá fora Eu juro que sou o único seguro que a te abandona E mesmo que eu vejo, que eu vejo, que eu vejo, que eu te levo agora Sempre serás o fim do início da minha história Eu, e eu, e eu ... Eu, e eu, e eu... E eu, e eu, e eu, e eu E eu, e eu NEU E eu, e eu, e eu Viva, 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 viva. Viva, viva, viva. Muito obrigado. Pessoal, hoje vai ser curtinho.